Direto lá de Maceió, da comunidade de Santo Antônio, do Jacintinho, um dos bairros mais populosos da cidade, com vocês o grupo Chique Chique! Boa noite, boa noite a todos os presentes, que honra estar abrindo essa noite, muito obrigado a todos os presentes, a noite está só começando, vai ser uma noite cheia de muito espetáculo bacana para todos vocês, já fomos anunciados diretamente de Maceió, Alagoas, bairro do Jacintinho, grupo Chique Chique, 23 anos de história, vamos nessa! Música 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 Gente, obrigado a todos vocês. Hoje a gente correu pra tentar fazer o máximo possível no menor tempo possível. Mas, ó, queria agradecer a todos os grupos, agradecer a produção que gentilmente aceitou um pedido nosso. Hoje a gente teve um dia bem massa. Passamos por duas escolas, dançamos aqui pela manhã. Tá sendo muito gratificante pra nós o carinho que a gente tá recebendo aqui do povo capixaba. É uma honra estar aqui pra gente a primeira vez, tá? Muito obrigado mesmo por todo o carinho que vocês têm tido com a gente. O evento todo em si, as escolas, foi maravilhoso, professores, diretores, foi fantástico. Nosso dia foi espetacular. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês, viu? A gente tá aqui pra servir e até domingo a gente dança quantas vezes for necessário porque a gente veio pra isso aqui. Muito obrigado a todos vocês. E tá só começando essa noite, tem muito grupo bom por aí que vai dançar e vai ser um espetáculo gratificante. Vamos embora, Chique Chique? Vamos embora que eu já passei até da hora. Vamos lá. Oi, parou aqui? Obrigado! Obrigado! Obrigado!